Atenção! Terceiro, último capítulo, corre em quarto, em quinto por dentro o Cielo Achaque, na sexta colocação vai aparecendo o Careri Thunder, vão pisar a seta dos setecentos ao Catar, sozinho na frente, quatro, cinco e seis, contorna a curva chegada e entram pela reta final, junta a Serquintena ao Catar com quatro, cinco, seis, sete, lá por dentro o Desejado Damasco, os correm em segundo, Facebook por fora tomou a terceira, Careri Thunder corre em quarto, aberto o último capítulo em quinto, vantagem menor de Alcatar, tem dois cobras de vantagem, Desejado Damasco, com joque e quieto, avança por fora, já dominou, livrou cabeça, pescoço, meu corpo, um correm inteiro, um de luz, vantagem, último capítulo, corre em segundo, na ponta Desejado Damasco, fugiu, com joque e quieto, dois e três, lá por dentro, último capítulo em segundo, cruza uma faixa final, primeiro para Desejado Damasco, segundo para último capítulo, depois Cielo Achaque, Careri Thunder, Butrangênio e Alcatar, anunciemos o Desejado Damasco, com joque e quieto.